Crise. Pânico. A humanidade vem nas últimas décadas recebendo vários sinais de alerta. Meio ambiente se degradando, falta de respeito pela vida, falta de paz e agora uma grave crise econômica e financeira. Crises nos fazem pensar e nos levam a transformações. Crises como estas necessitam de reinvenções, de soluções que vão a raiz dos problemas e não sejam meros paliativos. É hora de um novo modelo, um modelo que vá além do eu e leve em conta o nós, que pense no país sim, mas também no todo. Um modelo baseado na comunhão, na interdependência, na solidariedade, na justiça, na essência do ser humano. Um modelo que nos faça buscar o bem comum em tudo o que fazemos. Carta da Terra. Em direção a um mundo sustentável. Carta da Terra.